Existem três feridas da infância que estão sabotando a sua vida e a sua prosperidade. A primeira é a ferida da humilhação. Você não consegue terminar aquilo que começa. Você não consegue acreditar em si mesmo. Você não se acha bom o suficiente e tem um alto grau de autocrítica e de alto julgamento. A segunda ferida é a ferida do abandono. Você tem dificuldade de encerrar relações que não fazem o mínimo de sentido mais para você. Um relacionamento amoroso tóxico. Uma amizade tóxica que só te coloca para baixo. Até mesmo um cliente que não te paga, mas você fica segurando ele, porque tem medo de liberar, com medo de não encontrar outros clientes. A terceira ferida é a ferida da rejeição. Você morre de medo do julgamento dos outros. E se preocupa demais com o que os outros pensam a teu respeito. Medo de ser rejeitado, medo de ser excluído, medo até mesmo de ser caluniado. Isso é sinal que você precisa de uma cura na alma. E aí E aí E aí E aí